Aqui no Jornal da Manhã, o comentário de Marcelo Madureira, nosso companheiro do programa 3 em 1. Ele vem com imagens pra você que nos acompanha pela internet. Bom dia, Madureira! Olá, pessoal! Aonde a vaca vai, o boi vai atrás. Bom dia, amigos da Jovem Pan! No caso da operação A Carne é Fraca, a discussão é se a Polícia Federal agiu de forma correta ao tornar pública a operação, preocupando os consumidores brasileiros e prejudicando as nossas exportações. Até onde eu sei, a Polícia Federal revelou detalhes de um esquema de corrupção com o objetivo de neutralizar o serviço de controle sanitário dos produtos de origem animal. O referido esquema contava ou conta ainda com a participação de altos funcionários dos órgãos dedicados a este tipo de fiscalização. Ainda ontem também foi revelado que o funcionário público Daniel Gouveia Teixeira, responsável pelas primeiras denúncios que desencadearam a operação de carne fraca, enviou uma carta ao ministro da Agricultura, Blairo Maggi, em maio de 2016, repudiando a nomeação de Gil Bueno de Magalhães para a superintendência do Ministério da Agricultura no Paraná. Gil Bueno é um dos indiciados da operação. O ministro Blairo Maggi nada fez para cancelar a nomeação. E o resto é conversa para a Boi dormir. A gente se encontra logo mais às 17 horas do 3 em 1, com a Vera Magalhães, o Patrick Santos e o Carlos Andreasa, aqui, na Jovem Pan. Inscreva-se no canal do 3 em 1 no YouTube, para você acompanhar o nosso programa ao vivo. E não se esqueça também de se inscrever no canal do Madureira, no mesmo YouTube. Tchau! Tchau! Tchau!